Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula de português corrigindo a tarefa de casa da página 189, tá? Lembrando que nesta unidade nós estamos estudando as variações linguísticas que podem ser regionais, que variam de um lugar para o outro, né? De uma região para outra região. Então, pode ser históricas, né? A gente tem o exemplo de que antes era vosmecer, depois ficou você. Hoje em dia, muitas pessoas usam o VC para digitar, principalmente usando a internet, né? Tem também as gírias usadas em grupos de amigos, de famílias. Tem as palavras estrangeiras chamadas estrangeirismo, que foram acrescentadas em nosso vocabulário, como, por exemplo, milkshake, cappuccino, ok? Então, a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Vamos fazer, então, a correção da página 189. Veja a seguir algumas expressões regionais, né? E ligue cada uma ao seu significado. Então, vamos lá. Asneira, o que vocês colocaram? Vocês podem ir colocando certinho do lado, tá bom? Para ver quantas vocês acertaram. Asneira é a mesma coisa que bobagem, tá bom? E aí, acertaram? Piá, pessoal, é a mesma coisa que menino, que garoto. Estou trocando as cores para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Trupecar é a mesma coisa que... Opa, peraí. Está aqui para baixo. Trupecar é a mesma coisa que tropeçar, certo? Aveshar é a mesma coisa que... O que vocês colocaram no Aveshar, pessoal? Aveshar é a mesma coisa que apressar. E aí, estão acertando. E por fim, deixa eu escolher só outra cor. Por fim, nós temos mangá. Opa! Mangar, que significa zombar, certo? E aí, vocês teriam que escrever uma frase para cada uma dessas palavras, dessas expressões, certo? E as frases, a gente vai corrigir no Google Sala de Aula. Então, pessoal, agora, nós vamos prosseguir a nossa aula na página 194. Vamos lá? 194, essas páginas nós já fizemos, né? Já chegaram? As expressões regionais conferem ao texto um tom de originalidade. Quando uma personagem usa expressões próprias de sua região, a fala fica mais autêntica e o texto mais bem construído. Como um gaúcho que fala tche ou um mineiro que diz uai. A personagem que usa uma linguagem própria convence mais o leitor e parece mais realista. Vocês já ouviram algum gaúcho falando tche ou algum mineiro? É comum a gente conhecer pessoas de Minas Gerais, né? Usando a expressão uai. Vocês já ouviram falar? Vamos ouvir agora uma canção de Marcelo Costa com a música uai, que é uma expressão típica mineira. A gente vai escutar um pedacinho da canção. Sou brasileiro que nasceu na roça Num lar modesto, mas de muito amor E não me sango quando fazem troça Com meu sotaque do interior A vida toda vou falar uai, uai A vida toda vou falar uai, uai Assim falavam meu avô, meu pai Sou caipira, logo já se vê A vida toda vou falar uai, uai A vida toda vou falar uai, uai Sou caipira, logo já se vê Ai, que saudade do meu tempo de criança Correndo pelo pasto pra pegar a esse Então, né, nesse trecho dessa música a gente pôde ouvir o cantor Marcelo Costa falando, né, uai Algumas vezes que é uma expressão típica mineira Vamos para atividades? Substituo as palavras em destaque nas frases pela expressão popular correspondente Então, aqui a gente tem Fazer tempestade em copo d'água Já ouviram falar essa expressão? Sombra e água fresca Parece um peixe fora d'água De dar água na boca Eu acredito que vocês conheçam algumas dessas expressões Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir as palavras em destaque Por alguma dessas expressões Tudo bem? Olhem só a primeira Minha avó faz sobremesas muito saborosas Então, por qual expressão que a gente vai substituir essa palavra em destaque? Minha avó faz sobremesas De dar água na boca Tá bom? Então, a gente vai usar Essa expressão aqui, ó De dar água na boca Para substituir A palavra saborosa Só que vocês precisam Reescrever a frase inteira Tá bom? Essa daqui eu vou fazer com vocês Mas as outras vocês vão fazer sozinhos Combinado, pessoal? Peraí Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Ó, então A gente vai copiar Do como está A gente só vai Fazer as alterações necessárias Tá bom? E mudar a palavra A palavra em destaque Então, minha avó Faz sobremesas muito saborosas A gente vai trocar saborosas De dar água na boca Certo? Então, não se esqueçam Iniciem a frase com letra maiúscula Então, vai ficar Minha avó faz sobremesas Aí está escrito assim, ó Muito saborosas A gente não vai escrever muito De dar água na boca A gente vai escrever Minha avó faz sobremesas De dar água na boca Certo? Minha avó faz sobremesas De dar água na boca Se vocês precisarem Dêem uma pausa Ok? Aí a B Nas minhas férias Quero descansar bastante Então, nas minhas férias Quero fazer tempestade Um copo d'água Nas minhas férias Quero sombra E água fresca Ou nas minhas férias Parece um peixe Fora d'água Nas minhas férias Eu quero Sombra E água fresca Né? Então, aqui, ó Nas minhas férias Quero Opa, aqui Sombra E água fresca Então, aqui no B Vocês vão escrever Começando com letra maiúscula Tá bom? Nas minhas férias Vírgula Vamos fazer? Então, vai ficar assim Nas Minhas férias Tem uma vírgula Quero Sombra E água fresca Terminei a frase Coloco o ponto final Nas minhas férias Quero sombra E água fresca Certo? Próximo Paulinho Não se adaptou A nova classe Parece não estar à vontade Parece não estar à vontade É fazer tempestade Um copo d'água Ou parecer um peixe Fora d'água Então, quando a gente Não está bem à vontade Em algum determinado lugar Em alguma situação A gente pode usar a expressão Peixe fora d'água Tá? Então, a gente vai usar a expressão Peixe fora d'água Na alternativa D A gente só vai substituir A palavra que está em destaque Tudo bem? Então, vai ficar assim Começando com letra maiúscula Paulinho Não se adaptou A nova classe Ponto final Na mesma linha Parece Um peixe fora d'água Um peixe Fora Da água Parece um peixe Fora D'água Tudo bem? Vamos pausando Se for necessário Tá bom? Minha, vou ficar aqui Meu mais adiado Discute por qualquer coisa Né? Discute por qualquer coisa É o quê? Fazer tempestade Tempestade em copo d'água Ou seja Faz Vai ficar assim Minha mãe fala Que meu irmão é exagerado Faz tempestade Em copo d'água Tá bom? Ou seja Qualquer coisa Discute Qualquer coisa Estressa Então, vamos lá? A gente vai substituir Por somente O que estiver Em destaque Tá? Então, vamos lá Minha mãe Fala Que meu Irmão É Exagerado Agora A gente vai trocar Discute por qualquer coisa Por faz tempestade Em copo d'água Tá bom? Letra maiúscula Faz Tempestade Em Copo D'água Tudo bem? Se precisar Dei uma pausa Para vocês continuarem Então, aqui ficou Minha mãe fala Que meu irmão É exagerado Faz tempestade Em copo d'água Toda vez que a gente escreve A gente precisa reler Tá? Porque Pode ser que aconteça Algum erro Página 195 É tarefa de casa Tudo bem? Então, aqui na página 195 Pessoal Vocês podem escrever Tarefa Certo? Então, vamos lá Há muitas expressões Populares Em que a palavra Água Aparece Pesquise duas Dessas expressões E forme uma frase Com cada uma delas Então, aqui A gente viu Algumas expressões Com a palavra Água Fazer tempestade Em copo d'água Sombra em água Fresca Parece um peixe Fora d'água De dar água Na boca Né? Então, vocês Conhecem outras expressões Que utiliza a palavra Água Por exemplo Ir por água Abaixo Significa Dar algo Errado Ou Lá vem água Que significa Lá vem chuva Tá? Então, vocês vão Pesquisar duas expressões Assim como Essas da página 194 Tá? Assim como Essas daqui Vocês vão Pesquisar Duas expressões Que contêm A palavra Água E formar Frases Com cada uma Delas Tá? Então, vocês vão Formar duas frases Porque vocês vão Pesquisar Duas expressões Pode usar Alguma que eu dei Como exemplo Se vocês não conseguirem Achar outra E esse daqui Retire do material complementar Os adesivos Que apresentam Significado De cada uma Das expressões Populares A seguir Do material complementar Da página 306 Da página 306 Tá bom? Olhem só, pessoal Da página 306 São esses quatro aqui Aqui, ó Tá? Esses quatro aqui Da página 306 Esses quatro Que vocês vão retirar E colocar na página 195 De tarefa de casa Tudo bem? Bom Continuando, então Vamos para a página 196 Aqui nós temos Um poema Chamado Opa Perdi a página Só minuto Já voltei Que história é essa? Vamos combinar De ler em voz alta Para treinarmos a leitura? Agora chegou a minha vez Peço a sua gentileza De ouvir com presteza Aquilo que tenho a dizer Eu falo com certeza Com coragem E franqueza Em defesa dos animais O lobo É mesmo tal Das histórias O maioral Mas Por que tem que ser mal? Leão Com pompa e coroa Leva fama Toda boa Mas quem caça É a leoa E o sapo Que tristeza Come bichos Com presteza Mas precisa De princesa Para ter final feliz? Sai dessa Chega de insensatez Falo aqui Sem timidez Porque agora É minha vez Né? Então aqui Nesse poema Está acontecendo Uma brincadeirinha Né? Sobre alguns personagens De fábulas Vamos aqui Na página 197 Meus amores No poema São citados Três animais O lobo O leão E o sapo Em que histórias E fábulas Que você conhece Esses animais Aparecem Como personagens Centrais Aqui o lobo Pessoal Quais histórias Que vocês conhecem Que o lobo Aparece como Personagem central? Pode ser o que? Chapeuzinho Vermelho Né? Opa Só um minutinho Então aqui Pode ser Chapeuzinho Vermelho Como exemplo Tá? O que mais? Qual outra historinha Que pode ser? Pode ser Os três Porquinhos Tem alguma outra História Que vocês conhecem? Podem escrever Tá bom? E o leão? Qual história Que vocês conhecem O leão? Pode ser O rei e leão Ou O leão E o rato Tem outra história Que vocês conhecem Se tiver Pode escrever Tá bom? E o sapo Pessoal Que história Que o sapo Aparece? Vocês conhecem Alguma? Tem A princesa E O sapo Se vocês conhecerem Outra Podem escrever Por favor Tá bom? B Dos três animais Citados Qual o único Que não é defendido? Então aqui Foram citados O lobo O leão E o sapo Qual desses animais Que não é defendido? É o leão Né? Por quê? Porque ele tem fama De ser rei E valente Mas aqui diz assim Leão Leão com pompa E coroa Leva fama Toda boa Mas quem caça É a leoa Então aqui está dizendo Que quem leva A fama É o leão Mas quem caça É a leoa Né? Dos três animais Qual o animal Que não é defendido? É o leão Por quê? Porque ele leva A fama De valente Né? E de rei Então O leão Pois ele Leva A fama De rei E valente Né? Mas Sua caça É conquistada Pela habilidade Da leoa Na verdade Né? Vocês podem pausar Se for necessário Pessoal Exercício 2 Observe as frases A seguir Peço a sua gentileza Seja gentil Então Nessas duas O que que essas duas palavras Têm em comum? Gentileza E gentil Primeira coisa A gente pode observar Né? Que elas têm Letras em comum Certo? E também indica A qualidade que se espera De alguém Né? Gentil Gentileza É uma qualidade Que a gente espera De alguém Então O que essas palavras Têm em comum? Pessoal Têm em comum Têm letras em comum Então Tem Esse tem Eu coloquei acento Tá? Porque nós estamos falando De duas palavras Então O tem Que se refere A mais de uma coisa Ele tem acento É Tem Letras em comum E E indica Uma qualidade Que se espera De alguém Tá? E indica Uma qualidade Que se espera De alguém Tem letras em comum E indica Uma qualidade Que se espera De alguém Certo? Vamos terminar agora Na página 198 Se gentileza Vem de gentil Que palavra De que palavra Vem certeza? Certeza Vem do que Pessoal? Certeza Vem de Certo Muito bem Se a certeza Vem de certo Triste Triste Vem de Triste Ótimo Pessoal E aqui Olha Releia os versos A seguir Sai dessa Chega de insensatez Fala aqui Sem timidez Procure no dicionário O significado De Insensatez E Timidez Então pessoal Podem procurar No dicionário Essas palavras Ok? Olha A gente vai Combinar o seguinte Essas palavras Vocês vão Olhar no dicionário Tá? Eu não vou Dar a resposta Para que vocês Realmente Olhem no dicionário Tá bom? E aí Vai ser Também como Tarefinha de casa Tá? Pra vocês Olharem no dicionário O significado De Insensatez E o significado De timidez Então a gente Continua Essa página Na próxima aula Depois que vocês Procurarem Essas palavrinhas No dicionário Tudo bem? Olha Um bom Trabalho Para vocês Bons estudos E qualquer coisa E qualquer coisa É só chamar Tchau 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 Tchau